Senhoras e senhores, eu despeço desculpas pelo atraso, nós tínhamos uma pré-agenda com as lideranças da Câmara dos Deputados e o encontro acabou por ter um certo atraso. Dando continuidade aos trabalhos desta audiência pública, ouviremos hoje considerações relativas à gestão do SUS e à universalidade do acesso ao sistema. O Constituinte estabeleceu que o acesso ao sistema único de saúde deverá ser universal e igualitário. Ao regulamentar a norma condicional, a Lei nº 8.080 garante a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. O deferimento de milho eliminar, com base em prescrições subscritas por médicos particulares ou sem que o pedido tenha sido feito previamente ao gestor do SUS, tem suscitado alegações de violação ao princípio da universalidade e igualdade de acesso, na medida em que favoreceria determinado grupo de pessoas em detrimento de outras. Tal se daria também em razão do fornecimento por ordem judicial de medicamentos ou insumos não licitados e não previstos nas políticas públicas existentes. Esperamos que o que for discutido aqui possa contribuir para o aperfeiçoamento do papel do Poder Judiciário na efetivação da universalidade e igualdade do acesso ao SUS sem comprometimento operacional do sistema público de saúde. Ressalto uma vez mais que a comunidade poderá formular perguntas aos especialistas aqui ouvidos que deverão ser enviadas ao endereço perguntas saúde arroba stf.jus.br ou por meio do portal do STF na internet na página da audiência pública saúde. As perguntas recebidas serão encaminhadas pela presidência aos especialistas e disponibilizadas junto com as respectivas respostas na página da audiência pública no portal do STF. Neste momento ouviremos o professor Dr. Adib Jatenio, diretor-geral do Hospital do Coração da Associação do Sanatório Sírio e o professor Notável, ex-ministro da Saúde. Muito bom dia a todos. Excelência, ministro Gilmar Gomes, presidente do Supremo. Eu vou procurar colocar a posição como eu enxergo este problema e como eu estou há 60 anos acompanhando a evolução do sistema de saúde no Brasil, eu vou fazer algumas rápidas considerações preliminares. O Brasil atual tem algumas características absolutamente peculiares. Em primeiro lugar, nós sofremos um processo de urbanização muito acelerado. Quando em 1950 nós tínhamos nas cidades brasileiras, todas somadas, 18 milhões de habitantes, hoje nós temos perto de 150 milhões de habitantes nas cidades brasileiras, o que representa um crescimento de 800%. Enquanto isso, a Europa Ocidental cresceu 30%. Segundo lugar, nesse período de urbanização acelerada, foi dado ênfase ao desenvolvimento econômico. É clássica a colocação de que era preciso fazer o bolo crescer para depois distribuir. E então, houve um retardo na formatação da infraestrutura necessária para esta população que se urbanizava de forma tão acelerada. Em terceiro lugar, os recursos nas cidades, no setor saúde, são assimétricos. Eu realizei um estudo em 1999, na cidade de São Paulo, procurando analisar a distribuição dos leitos hospitalares na cidade de São Paulo. E eu encontrei que nós temos 25 distritos com 1 milhão e 800 mil pessoas, que tem de 10 a 46 leitos por mil habitantes. Média, 13 leitos por mil habitantes. E nós temos 71 distritos com 8 milhões e 200 mil habitantes, que tem 0,5 leitos por mil habitantes. E dos quais, 39 distritos com 40 milhões de habitantes, não tem um leito sequer. Esse é o exemplo do que eu chamo da assimetria dos recursos de saúde nas cidades. Tudo isso, colocado assim rapidamente, resultou no que eu chamo de apartheid social. Nós vivemos no país um apartheid social. E talvez o maior exemplo disso seja o Rio de Janeiro, com as suas favelas e as lutas que tem. Dentro desta realidade, decidiu-se por um sistema universal de saúde, deixando a atividade livre e a iniciativa privada. Qual foi a consequência? Formaram-se dois sistemas. Um público responsável por vigilância sanitária, epidemiológica, controle de alimentos, medicamentos, imunizações, combate às endemias e assistência médico-hospitalar e ambulatorial. E um privado, responsável apenas por assistência médico-hospitalar e ambulatorial. Atendendo a um quinto da população, que eventualmente recorre ao sistema público. O sistema público é único, com comando único em cada esfera de governo, orientado para descentralização a nível municipal, com participação social, responsável por atender mais de 70% da população, além das demandas eventuais do sistema privado, geralmente as mais onerosas. Esse sistema hegemônico em volume de serviço, não tem cálculo atuarial. Funcionando com a parcela da partilha do orçamento que lhe destina a área econômica, que é decrescente em valor real. Se nós, o orçamento do Ministério da Saúde em 2008, não alcança o de 95, quando se utiliza o índice de inflação da FIP para o setor saúde. E se nós olharmos a parcela da seguridade que era destinada ao setor saúde, em 1995 nós tínhamos 22% do orçamento da seguridade, em 1998 nós tínhamos 18% do orçamento da seguridade, e no ano passado nós tivemos 12% do orçamento da seguridade. Então os recursos são decrescentes. Nesse período a população cresceu 30 milhões de pessoas. O envelhecimento veio aumentando, e a incorporação tecnológica não tem precedentes. O sistema privado é sustentado por parcela da sociedade, seja através de desembolso direto ou via planos de seguro de saúde que tem calculatorial de acordo com a assistência que presta. O orçamento do setor público nas três esferas de governo somadas é menor que o orçamento do setor privado. As tentativas de se vincular a recursos para não depender da partilha do orçamento têm sido frustradas. Eu fiz um artigo sobre vinculação de recursos. A Universidade de São Paulo, em 1989, tinha um orçamento igual ao do Hospital das Clínicas, exatamente igual. Naquele ano foram vinculados recursos para as universidades estaduais. A USP coube 4,47% do orçamento do ICMS. E o Hospital das Clínicas continuou na partilha do orçamento. Passados 20 anos, o orçamento da USP ultrapassa 3 bilhões de reais e o orçamento do Hospital das Clínicas com as duas fundações de apoio não atinge 1 bilhão e 300. Esta é a perda da não vinculação de recursos para um setor que é absolutamente vital. A própria Emenda 29, que foi aprovada em 2000, até hoje não foi regulamentada. A gestão compartilhada através das comissões BITRE e PARTIT resultaram na elaboração de políticas públicas, todas com orçamento inferior às necessidades, o que levou ao estabelecimento de tetos. Todos os hospitais têm tetos, que uma vez ultrapassados, o tratamento não é pago. Todas as atividades do setor, portanto, têm recursos programados sem nenhuma folga financeira. As deficiências são aceitas como inexoráveis, pois são causadas pela limitação dos recursos. A administração do SUS realiza um enorme esforço para minimizar os prejuízos desta limitação. Apesar disso, a remuneração pelos serviços prestados não chega, muitas vezes, sequer a cobrir os custos. Eu costumo dizer que o legítimo todos aceitam. O grande problema é legitimar. Por isso, a discussão democrática é essencialmente legitimadora. E não, como pensam muitos, a oportunidade de identificar adversário, conquistar aliado, compor maioria para ganhar votação. Isso não é democrático. A discussão democrática é legitimadora. Mas, para isto, é necessário um pré-requisito fundamental, que eu chamo de honestidade intelectual. Só quem for intelectualmente honesto, consegue fazer uma discussão democrática, porque ele tem que aceitar que o argumento do outro pode ser melhor que o dele. Essa ideia de que o sistema democrático, a discussão democrática, é para identificar adversário, conquistar aliado, compor maioria para ganhar votação, eu chamo de utilização do espaço democrático para impor posição previamente assumida. Utilizando, seja a capacidade dialética, seja a posição hierárquica. Quando o contencioso não tem solução consensual, recorce ao judiciário, que, incorporando e analisando as posições antagônicas, decide com base na legislação. No caso das ações judiciais que atingem o setor saúde, recorre-se diretamente ao judiciário, frequentemente sem audiência prévia dos gestores da saúde, e sem considerar as políticas públicas, que buscam equacionar a maior eficiência diante das limitações dos recursos. Não há no orçamento um fundo para atender eventuais demandas judiciais. Nem a área econômica só corre o setor da saúde com aporte financeiro, capaz de atender a determinação judicial. Eu disse uma vez que a decisão do juiz, mandando o secretário da saúde atender a sua pena de prisão, devia ser, simultaneamente, encaminhada ao secretário da fazenda. Porque ele tem que oferecer os recursos para o secretário da saúde, e isso alguém não tem como fazer. A consequência é o comprometimento de programas, com prejuízo para número significativamente maior de pessoas, que sem recursos dependem dos programas do SUS. Só em São Paulo, a Secretaria da Saúde dispendeu no ano passado mais de 1 bilhão e 200 milhões com essas questões. Acresce que as demandas são geralmente feitas por quem não está vinculado ao sistema privado, por quem está vinculado ao sistema privado, que dispõe para o atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, mais de cinco vezes o que o SUS dispõe para o mesmo tipo de atendimento. Acontece que as pessoas vão diretamente ao judiciário, sem verificar se o seu pleito se enquadra nas prioridades das políticas do SUS. Quando analisados os itens, objetos das decisões judiciais em São Paulo, verificamos que 60% dos pleitos seriam atendidos nos programas de políticas públicas, fazendo parte da distribuição regular. A questão se coloca quando a demanda se faz por medicamento não constante dos protocolos oficiais que vêm sendo revistos continuamente, incorporando avanços científicos e procedimentos suficientemente testados. O que parece não fazer sentido é buscar produtos de estudos experimentais ou sem registro na Anvisa. Depois de analisar o problema, acompanhar as dificuldades na Secretaria de Saúde de São Paulo, verificar que perto de 60% dos pleitos não necessitariam da demanda do judiciário. E eu me permito repetir as propostas que o doutor Beltrame fez no seu depoimento. Onde ele diz, primeiro, quanto aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que consideramos essenciais para adequada assistência, propomos atualizar os já existentes e elaborar novos protocolos, atualizando-os há pelo menos cada dois anos. Segundo, quanto à incorporação de novas tecnologias, insumos e medicamentos, propomos o aperfeiçoamento da Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde, ampliando sua composição, agilizando suas decisões, tornando seu funcionamento mais transparente. Incorporar aqueles procedimentos, medicamentos e insumos, desde que não experimentais, e que sejam de resultados reconhecidos, disponíveis no Brasil, devidamente registrados, incorporados e licitados. Entende-se como de resultados reconhecidos, aqueles de eficácia e efetividade cientificamente comprovadas, e de melhor resultado, ao melhor custo-efetividade e custo-utilidade. Terceiro, quanto à pesquisa, propomos aperfeiçoar a organização da pesquisa em rede de centros de referência, para estabelecer nacionalmente resultados. E quarto, quanto às ações judiciais, propomos criar os mecanismos necessários para oferecer ao judiciário assessoria técnica em centros de referência por profissionais ad-hoc, sem conflito de interesse e sem relação com assistência e prescrição dos pacientes. E é aí que eu me animo a propor o seguinte, todo o pleito em que se solicitar, eliminar para fornecimento de medicamento, produto, insumo, procedimento, que vem acompanhado da recusa da autoridade em atender o pleito. Isso significa que a reivindicação foi apresentada e não atendida. Assim, a decisão do juiz seria sobre uma recusa do gestor do SUS. Também as razões da recusa seriam consideradas na decisão. Estou certo de que, se isto puder ser estabelecido como rotina, quem sabe com a edição de uma súmula vinculante, o número de ações sofreria redução significativa e as decisões seriam mais adequadas, levando mesmo a um estímulo da administração no aprimoramento de seus protocolos em benefício dos pacientes. Isso evitaria fraudes, como ocorreram em Marília, que foi largamente noticiado pela imprensa, de medicamentos para psoríase, para pessoas que não tinham psoríase. Evitaria situações, como em determinada região de São Paulo, em que mais de 70% das ações são propostas por dois advogados e baseado em receitas de dois médicos. De maneira que isso sugere, quem sabe, conflito de interesse. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Ouviremos o presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAS, doutor Osmar Gasparini Terra. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, em seu nome, queríamos saudar a todos que participam desse debate. O CONAS procura, como gestor estadual, como representante dos gestores estaduais, procura regrar, procura criar de alguma forma uma metodologia que nos permita garantir o direito da população ao atendimento, em toda a sua extensão, atendimento integral da saúde, em todos os seus níveis, em parceria com os municípios, em parceria com o governo federal. A Constituição Federal de 88 criou o Sistema Único de Saúde, que elencou como diretrizes a universalidade do direito à saúde, independente da capacidade contributiva ou de qualquer forma de pagamento, a integralidade da assistência à saúde, com ações que envolvem todos os níveis de complexidade e necessidades, desde a promoção e prevenção em saúde, até os tratamentos mais complexos, como os transplantes, cirurgias cardíacas e terapias oncológicas. A participação da comunidade foi uma grande inovação isso, na formulação e acompanhamento das políticas do Sistema Único de Saúde nas diferentes esferas de governo. E trabalhou com objetivos finalísticos e organizacionais do sistema, como a equidade, a descentralização das ações e serviços de saúde, a regionalização e hierarquização da rede, de serviços assistenciais, reconhecendo a necessidade de conjugação de esforços das esferas de governo, racionalizando o uso dos serviços e equipamentos e otimizando os recursos. O texto constitucional demonstra que a concepção do SUS fundamenta-se na formulação de uma política social que visa a redução do risco de doença e outros agravos e acesso universal e igualitário às ações de serviços para a promoção, proteção e recuperação, consolidando como um dos direitos da cidadania. Tive a oportunidade, ministro Gilmar, junto com muitos dos que participam hoje da gestão do SUS, ministro Temporão, da sua equipe, dos secretários estaduais e municipais, de participar da construção desse sistema, desde o seu início. E, hoje, empenhamos-nos em cada um dos avanços que transformaram o SUS na maior reforma institucional feita nesse país a favor dos mais pobres, dos que mais necessitam e que permitiu a maior inclusão social da história recente do Brasil. Atuamos junto ao Congresso constituinte, na época, sob liderança, com a liderança decisiva do então deputado Nelson Jobim, defendendo cada parágrafo, cada frase do texto constitucional, cada palavra das leis complementares que garantiram a saúde integral como um direito de cada brasileiro e como um dever de Estado. Colocamos como propósito de vida, ministro Gilmar Mendes, transformar essa utopia em realidade. E é por isso que nós estamos aqui. Ninguém mais do que nós, gestores do SUS, defendeu, defende e defenderá o direito de toda a população à saúde em todas as suas circunstâncias. Por isso repudiamos veementemente a pecha maniqueísta de que alguns laboratórios altruístas e advogados querem garantir o direito da população aos medicamentos, por exemplo, enquanto que os gestores querem negá-los. nada mais falso e mal-intencionado. Ao contrário, se alguém que age para garantir esse direito, luta por ele, busca recursos para ele, de forma organizada e sustentável para toda a população, esse alguém é o gestor do SUS. A Constituição Federal não define especificamente o papel de cada esfera de governo no sistema único, sendo que o detalhamento das competências, das atribuições da direção do SUS em cada esfera, nacional, estadual e municipal, é feito pela chamada Lei Orgânica de Saúde, 8080, de 1990. Houve na implementação das políticas de saúde nos anos 90 um esforço no sentido de construir um modelo federativo, por meio da definição do papel de cada esfera, através de criação de estruturas e mecanismos institucionais específicos, de relacionamento entre os gestores do SUS. Comissão bipartite, tripartite, de conferências e desses com a sociedade, as conferências dos conselhos de saúde. O SUS é um sistema descentralizado, inovador, único, com uma gestão pactuada, compartilhada e solidária entre gestores das diversas esferas de governo. Quanto ao seu financiamento, a Constituição Federal dispõe que o sistema único de saúde será financiado com o recurso do orçamento da Seguridade, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Várias tentativas de vinculação como o nosso querido ministro Adib Jatene colocou aqui, aconteceram na década de 90, mas somente em 13 de setembro de 2000 foi aprovada e promulgada a Emenda 29, que determinou a vinculação e estabeleceu a base de cálculo de percentuais mínimos, mas ainda não foi regulamentada. Comparado os gastos com ações de serviços de saúde entre os anos 2000 e 2007, observa-se que a União reduziu seus investimentos de 60 para 45% do total de gastos, enquanto os Estados aumentaram de 19 para 27 e os municípios de 22 para 28. É preciso que a Emenda 29 seja regulamentada o mais urgente possível, para que se garanta efetivamente os cumprimentos de serviços e ações de saúde. Com essa regulamentação estaremos enfrentando o problema grave do subfinançamento do SUS, que pode ser evidenciado pelo baixo percentual do gasto público relativo ao gasto total em saúde no Brasil. Em 2005, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, se gastou em saúde no Brasil 7,9% do PIB, sendo 44% de gasto público e 55,9% de gasto privado. Para melhor compreendermos as responsabilidades dos gestores e o impacto do financiamento do SUS, é que precisamos situá-lo no contexto de sua atuação por meio do estabelecimento de políticas públicas. Um exemplo de política pública na área da saúde é a assistência farmacêutica do SUS, que apresenta três componentes de financiamento. A assistência farmacêutica básica, os medicamentos estratégicos e os medicamentos de dispensação excepcional. Entre os usuários dos medicamentos de dispensação excepcional estão transplantados, portadores de insuficiência renal crônica, esclerose múltipla, hepatites virais crônicas B e C, de epilepsia, esquizofrenias refratárias, esquizofrenia refratária, doenças genéticas como fibrosis cística, guxê, entre outros. O problema de medicamentos de dispensação excepcional existe desde 1993 e originariamente, e foi um grande avanço, porque até então, as pessoas com doenças mais graves e com problemas mais raros, doenças mais raras, não tinham nenhuma alternativa de atendimento. Originariamente, seu gerenciamento, aquisição e financiamento eram responsabilidade federal, primeiro pelo INAMPS e depois pela sua extinção pelo Ministério da Saúde. Atualmente, os estados e o Distrito Federal são os responsáveis pela programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação desses medicamentos aos pacientes cadastrados, de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Cabe ainda aos estados definir o centro de referência, o fluxo de encaminhamento de pacientes, de modo a segurar o diagnóstico correto e o seu acompanhamento. Isso tem exigido das Secretarias Estaduais de Saúde investimentos crescentes em recursos humanos, infraestrutura e recursos financeiros complementares aos repassados pelo Governo Federal, mesmo que não tenha havido pactuação formal sobre um percentual definido de cofinanciamento. Os recursos financeiros gastos pela gestão pública nesse tipo de dispensação envolvem cifras muito expressivas e estima-se que em 2008 foram gastos mais de 3 bilhões de reais só na área dos medicamentos excepcionais. Se somarmos isso aos medicamentos estratégicos, chegamos a um custo próximos aos 6 bilhões de reais por ano. Trata-se de um valor extraordinário e crescente, aumenta muito ano a ano, e que deve ser garantido, mas que exige uma qualificação responsável do ponto de vista técnico e científico do acesso a esses medicamentos. Nesse caso, é preciso discutir e definir que acesso estamos falando. Deve-se acesso ser ilimitado, mesmo que envolva medicamentos experimentais ou indicação experimental sem registro no Brasil, sem comprovação científica de eficiência e de eficácia, ou deve ser um acesso tecnicamente parametrizado, considerando que, ao mesmo tempo em que o medicamento é um importante insumo no processo de atenção à saúde, pode constituir-se um fator de risco quando utilizado de maneira inadequada. Não se trata, portanto, de promover o acesso a qualquer medicamento de qualquer forma, mas sim de selecionar aqueles que demonstrem ser seguros e eficazes. Também no caso de medicamentos com eficácia assemelhante, dois medicamentos tendo o mesmo efeito, por que obrigar o setor público a comprar sempre o medicamento de maior custo? Como é a regra das ações judiciais? Como se com o menor custo se pode conseguir o mesmo resultado? Trata-se aqui de garantir o efeito do medicamento, a melhoria do paciente, respeitando o recurso público, que assim irá render mais em benefício da população. Assim, o escopo da ação estatal deve abranger medidas que garantam uma oferta adequada de medicamentos em termos de quantidade, qualidade e eficácia. Esta quantidade é corroborada mundialmente conforme exemplos de organização ao acesso de medicamentos em diferentes países. Em Portugal, como exemplo, na área de medicamentos destinados ao tratamento da artrite hematóide, o Ministério da Saúde vinculou a sua dispensação gratuita em farmácias hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, desde que os medicamentos sejam receitados em consultas especializadas, certificadas pela Direção-Geral de Saúde. No Reino Unido, é o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica que aprova os medicamentos aos quais os pacientes terão acesso. A Inglaterra foi um dos primeiros países a adotar a relação custo-efetividade para decidir quanto pagar por determinado medicamento. Na Alemanha, o governo define os tratamentos e os medicamentos que são reembolsáveis. Na Espanha, a legislação sanitária de 2006 definiu uma carteira de serviços a partir dos critérios de eficácia, eficiência, efetividade, segurança e utilidade terapêutica, vantagens e alternativas essenciais, cuidados a um grupo menos protegido ou de risco em termos de necessidades sociais e calculando impactos econômicos e organizativos. Fica claro que em países que dispõem de sistemas públicos de saúde com cobertura universal, a questão do acesso ao medicamento constitui um problema de difícil solução com variadas formas de abordagem. Nesses países há preocupação com a existência de evidências científicas que justifiquem a utilização dos medicamentos cujos custos sejam reembolsáveis no todo ou em parte. Da mesma forma, no Brasil, não há nenhuma justificativa para que o sistema público de saúde haque com despesas de métodos diagnósticos ou terapêuticos que não estejam devidamente homologados pela Autoridade Sanitária Nacional, a Anvisa, e que não façam parte de protocolos clínicos e terapêuticos do Ministério da Saúde. Particularmente, é nociva a tentativa de laboratórios transferirem o custeio de experimentações para o setor público. Sabe-se que mais de 90% das experimentações, ministro Gilmar, não trazem resultados concretos para os pacientes, ocasionando uma gigantesca despesa que sai do bolso do contribuinte sem nenhum benefício e até com risco para o usuário. Centenas de milhões de reais de recursos públicos são desperdiçados a cada ano em tratamentos experimentais e infrutíferos que deveriam ser pagos sim pelos laboratórios. isso porque a ironia dessa história é porque ainda os laboratórios colocam no preço dos medicamentos que vendem preços extraordinariamente altos o custo que tem com as experimentações que não dão resultado. Embutindo esse custo que pretensamente teriam com as experimentações mal sucedidas e que agora tentam obrigar o setor público a pagar. Tentam induzir o setor público a pagar. Ademais certas terapêuticas carecendo de avaliação e seguimento por prazo razoável acabam por revelarem-se inócuas quando não nocivas e são abandonadas ou publicamente condenadas por sociedades científicas de reconhecido renome. Em nosso entendimento é imprescindível que a indicação e o uso desses medicamentos sejam norteados por protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que estabeleçam critérios diagnósticos de uso e acompanhamento dos resultados. Além de disponíveis esses protocolos devem ser permanentemente revisados e atualizados pelo Ministério da Saúde. Paralelamente à necessidade de se dar acesso aos medicamentos àqueles que deles necessitam é preciso ficar alerta para o processo de medicalização que vem ocorrendo na nossa sociedade que tem entre outras causas a estimulação ao uso patrocinado por empresas farmacêuticas que precisa segurar retorno financeiro para supostos novos medicamentos. Além de não alcançarem resultados terapêuticos propalados os usuários muitas vezes estão sujeitos a reações iatrogênicas decorrentes do seu uso. Adicionalmente muitos medicamentos lançados a grande maioria inclusive no mercado como inovações são produtos desenvolvidos a partir de moléculas que já existem portanto não são novidades. Muda-se o nome nas quais são feitas pequenas alterações disponibilizando novas dosagens formas farmacêuticas ou formulações na verdade em muitos casos a maior alteração se dá no preço normalmente sempre mais alto nesse cenário é necessário que se façam análises rigorosas não só contra a introdução de novos medicamentos no mercado mas de forma muito especial para sua incorporação ao SUS essa incorporação deve ser feita com base em critérios científicos assegurando que a nova tecnologia apresente relação satisfatória de custos e efetividade e seja segura para os usuários em síntese o secretário estadual de saúde considera que deve ser um compromisso das três esferas de gestão do SUS observadas as competências e pactuações estabelecidas proporcionar o acesso ao medicamento necessário aos seus usuários desde que registrados na Anvisa e que sua indicação esteja em conformidade com o registro incluído nos protocolos do Ministério da Saúde ficando assim excluído o fornecimento de medicamentos em fase de experimentação e cuja indicação tenha caráter experimental do mesmo modo deve ser compromisso dos gestores do SUS a oferta de procedimentos diagnósticos e terapêuticos que apresentem comprovada eficácia e que não tenham caráter nem indicação experimental Os secretários entendem imprescindível que o Ministério da Saúde mantém atualizados os protocolos críticos e diretrizes terapêuticas com revisão periódica e que a inclusão de novos procedimentos diagnósticos e terapêuticos no SUS seja precedida de criterioso processo de avaliação Reconhece como absolutamente necessária a regulamentação das obrigações do SUS no tocante à oferta e ao acesso de procedimentos diagnósticos terapêuticos e dispensação de medicamentos por meio de lei complementar que define inclusive as competências e responsabilidades das diferentes esferas de governo Propõe ainda a instituição de um colegiado em âmbito nacional de caráter permanente e autônomo para assessoramento direto ao Ministério da Saúde na definição de inclusões e exclusões de tecnologias do SUS Sua composição deverá incluir representantes do Ministério da Saúde Anvisa, ANS CONAS, CONASENS Conselho Nacional de Saúde e entidades científicas Embora haja um longo e difícil caminho a ser percorrido muito mas muito mesmo tem sido feito significativos desafios colocam-se aos gestores do SUS na tarefa de assegurar o cuidado efetivo e de qualidade da saúde de todos os cidadãos brasileiros Ministro, eram essas as colocações que nós gostaríamos de fazer e aqui eu gostaria de dizer que os secretários estaduais de saúde defendem as ações judiciais que trabalham com os procedimentos previstos cientificamente previstos em todas as legislações existentes ninguém aqui é contra ações judiciais só não podemos concordar com a forma como se está trabalhando hoje desorganizando o sistema aumentando a despesa com medicamentos que simplesmente não fazem efeito com uma extrapolação realmente do que deve ser feito no atendimento para a nossa população queremos sim garantir o atendimento a todos em tudo que for comprovadamente eficaz muito obrigado ouviremos ouviremos agora nas representantes da associação nacional do ministério público de contas ampicom doutora cláudia fernanda de oliveira pereira procuradora do ministério público de contas do distrito federal e a doutora cátia gisele martins vergar promotora de justiça do ministério público do distrito federal e territórios titular da segunda promotoria de justiça de defesa da saúde os senhores dispõem de 15 minutos excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes presidente do supremo tribunal federal da pessoa de quem pedimos vênia para cumprimentar todas as autoridades aqui presentes senhoras e senhores honrou-nos a associação nacional do ministério público de contas indicando-nos para representar os membros do mp de contas de todo o país nessa audiência em parceria com o ministério público do df territórios segundo a promotoria de saúde apresentando particularmente a nossa experiência no distrito federal dividiremos a nossa explanação em duas partes a primeira abordando a questão orçamentária legal e a segunda enfocando especificamente a questão das ações judiciais iniciemos então afirmando como fez o tribunal de contas da união que a questão da dispensação de medicamentos excepcionais no df não passa pelo princípio do economicamente possível segundo aquela corte de contas a situação de desabastecimento de medicamentos na área da saúde do distrito federal não se origina da falta de liberação de recursos federais do ministério da saúde para a secretaria de estado do distrito federal as causas vão desde as aquisições anti-econômicas de medicamentos sem compromisso com a busca do melhor custo-benefício até a forma inadequada de gestão administrativa dos recursos repassados de fato em 2006 quando era severo desabastecimento no df o mp compulsão do orçamento local do programa de dispensação de medicamentos excepcionais verificou que pelo menos 90% dos recursos para fazer frente a essas aquisições vieram da união desses recursos havia no entanto 8 milhões parado em conta é que o sistema de liberação de cotas financeiras deixa a pasta da saúde dependente ainda que os recursos da união sejam corretamente liberados para o distrito federal a secretaria de saúde por sua vez erroneamente usava recursos de outros programas para adquirir referidos medicamentos deixando de preencher as apax e receber corretamente a contrapartida federal em 2007 foram investidos na capital em medicamentos excepcionais 59,7 milhões de reais em 2008 todavia segundo a apuração ainda em andamento houve uma redução de 50% no valor total empenhado em relação ao ano anterior apesar de a união manter praticamente o mesmo valor dos repasses no programa o df aportou 66% a menos que em 2007 isso pode demonstrar porque estão faltando medicamentos no distrito federal registro que o orçamento do df para a saúde em 2008 foi de 1,7 bilhões de reais ou seja referido o programa de aquisição de medicamentos excepcionais representa apenas 1,8% de todo o orçamento da saúde local enquanto isso senhores foram gastos com publicidade somente na administração direta distrital 144 milhões de reais em 2008 de outra parte no tocante às ações judiciais após a aquisição e análise de milhares de documentos a segunda promotoria de saúde verificou que quase 100% dessas ações eram visadas pela defensoria ou por escritórios modelos de universidades que a grande maioria delas visava o fornecimento de medicamentos que constavam nos protocolos da secretaria ou na REM relação de medicamentos do DF e que não foram dispensados por uma deficiente gestão no sistema de compras sem agilidade sem devida programação gerando portanto leitos judiciais ou aquisições emergenciais questionáveis havia ações senhores para compra de medicamentos banais como aspirinas a um custo inferior a 20 reais em muitas das ações o receituário dos medicamentos em desacordo com a REM era da própria secretaria ou seja o médico não se sente obrigado a respeitar as normas estabelecidas pelo poder executivo outras possuíam receituários de médicos particulares e o paciente sequer se dirigia à rede pública local porta de entrada do sistema sobre esse tema a minha colega promotora Kátia Vergara retornará ao final é portanto a partir desse diagnóstico no DF que o MP de Contas DF e o MP DFT entendem que a tentativa de solucionar esta questão está condicionada a uma regulação com base em marcos legais precisos os quais não reflitam apenas a posição do poder público mas de todos os atores do processo profissionais de saúde cidadãos enfim da sociedade ao ler se a Constituição Federal verifica-se no artigo 96 que apesar de não afirmar que os serviços de saúde devem ser gratuitos como foi feito para o ensino obrigatório tal se depreende quando expressa que se trata de um dever do Estado sendo financiamento a custa dos tributos indicados por outro lado a ser lido o artigo 200 da Constituição Federal percebe-se que não foi dada ao SUS qualquer competência normativa competindo ali nesse campo o poder de controlar fiscalizar e participar da produção de medicamentos corroborando esse entendimento o artigo 97 afirma textualmente que caberá ao poder público dispor nos termos da lei sobre as ações e serviços de saúde consideradas de relevância pública não obstante é a lei 8080 que prevê o poder de SUS elaborar normas com relação à produção de insumos e equipamentos omitindo a palavra equipamento e medicamentos assim é dever questionar até que ponto as normas editadas pelo SUS cuja direção no âmbito da União compete ao Ministério da Saúde são vinculantes considerando que o nosso sistema a competência preponderante para editar normas é do poder legislativo ou seja não se nega a competência técnica para órgãos do Ministério e outros explicitarem conceitos jurídicos indeterminados contidos em lei mas a impossibilidade de inovar a ordem jurídica estabelecendo limites consequências e sanções dessa forma utilizaremos como parâmetro o sistema espanhol aqui já falado que igualmente o brasileiro reconhece em sua constituição artigo 43 o direito à proteção à saúde no entanto é a lei que estabelece o direito e o dever de todos a respeito referido o sistema universal igualitário denominado Sistema Nacional de Salud ou SNS é incrivelmente coincidente com o nosso inclusive com previsão de órgãos de participação popular como os conselhos de saúde as suas bases vêm definidas praticamente em três normas se temos por primeiro a lei de garantia de uso racional de medicamentos e produtos sanitários 29 de 2006 que responde a três perguntas básicas quem admite como e por que o medicamento ou produto sanitário no SNS de início a citada norma afirma que a prescrição deverá ser realizada de acordo com critérios básicos de uso racional depois reconhece o direito de todos os cidadãos a obter medicamentos em condições de igualdade em todo o SNS sem prejuízo de medidas tendentes a racionalizar a prescrição desse modo todos os profissionais que prestam seus serviços no SNS ou no sistema público de investigação científica e desenvolvimento tecnológico espanhol tem o direito e o dever de colaborar com as administrações sanitárias na avaliação e controle de medicamentos e produtos sanitários enquanto a partida essas administrações por lei devem ser transparentes na adoção de suas decisões a norma prevê um sistema de garantia e independência estabelecendo um rígido elenco de proibições de forma a salvaguardar o exercício da atividade médica de interesses econômicos derivados da fabricação elaboração distribuição e comercialização de medicamentos e produtos sanitários em seguida prevê o procedimento para o financiamento público proibindo a prescrição e dispensação de medicamentos sem estarem legalmente reconhecidos e estabelece as sanções para o seu descumprimento excepcionalmente se admite o chamado uso compassivo motivado nos termos do artigo 24 essa norma se completa com outras duas leis a lei geral de sanidade e a lei 16 de 2003 nas quais se estabelece que o direito à prestação à saúde deve vir expressa um catálogo de prestações acompanhado de uma memória econômica que contenha a valoração do impacto positivo ou negativo que pode acarretar além do mais são estabelecidas regras claras não só para inclusão e exclusão mas também para a atualização desses direitos é a carteira de serviços por sua vez que prevê o conjunto de tecnologias técnicas ou procedimentos mediante os quais se fazem efetivas as prestações sanitárias nesse sentido o real decreto 1030 de 2006 prevê exaustivamente todas as prestações sanitárias de saúde pública que serão dispensadas no SNS referido o sistema senhores com normas claras seria totalmente aconselhado ao Brasil de modo que o poder judiciário o ministério público e a defensoria serão os últimos e não os primeiros do filtro na difícil tarefa de decidir o que deve e o que não deve ser financiado pelo SUS ao ser pesquisada a jurisprudência espanhola notadamente em relação ao sistema por eles denominados de reintegro de gastos médicos percebe-se que o poder judiciário tem deixado claro que é na lei que devem ser buscados os limites do direito garantido constitucionalmente e que tal garantia exclui meios que fora do âmbito da soberania da norma passem a ser acessíveis a apenas alguns por isso o mesmo tribunal supremo nega a possibilidade de restituição de gastos médicos no exterior ao argumento de que a seguridade social espanhola não está obrigada a prestar assistência sanitária que inclua um nível científico e desenvolvimento técnico superior à média pela razão de que esses meios não estão e nem pode estar ao alcance de todos os beneficiários isso não afasta contudo a necessária intervenção do mesmo poder judiciário em situações em que a não prestação se figure arbitrária nesse sentido citamos um recurso para cassação e unificação de doutrina por meio do qual apesar de negada inicialmente a prestação foi o tribunal supremo deferiu o ressacimento pleiteado pelo paciente e tempos depois esse mesmo procedimento foi incluído então na carteira de serviços reconhecendo a correção do poder judiciário por tudo isso já me encaminhando para o final é muito importante refletirmos a respeito da ausência de marcos legais em nosso país e o porquê das ações judiciais agilizadas como veremos a seguir passamos então a segunda parte relacionada propriamente com a gestão e as ações judiciais bom inicialmente gostaríamos de chamar a atenção para o que em nosso entendimento vem sendo chamado equivocadamente de judicialização da saúde tanto mais considerando-se que a imensa maioria das ações judiciais que tem por objeto essa matéria são para cumprimento de políticas públicas existentes podemos afirmar que ao menos no Distrito Federal o judiciário não está a criar ou a redefinir políticas públicas embora esse seja o argumento frequentemente utilizado pelo poder executivo nas contestações judiciais ao contrário o judiciário vem sendo provocado para que os poderes executivos nos três níveis deem cumprimento às políticas de saúde com as quais estão comprometidos por força de lei em cuja elaboração tiveram participação de acordo com os processos legislativos constitucionalmente estabelecidos ou por força dos planos ordinários de gestão por eles mesmos desenvolvidos na sua esfera de poder discricionário podemos exemplificar esse raciocínio em uma política de assistência farmacêutica estabelecida pelo poder executivo no quadro da legislação existente respeitando as restrições orçamentárias e as diretrizes do setor como no caso da REME do Distrito Federal certos medicamentos podem ser prescritos de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas tecnicamente especificados cabe ao gestor o seu fiel cumprimento atendendo especialmente ao princípio da igualdade verificado não cumprimento em casos concretos cabe sim a ação judicial por essa razão afirmamos que a crítica à judicialização que tenta caracterizar a intervenção judicial como usurpação do poder executivo pelo poder judiciário deve ser afastada prontamente rejeitamos o uso do termo judicialização como estigma para transformar ideologicamente a ação judicial aos olhos da população em expediente sorrateiro e ilegítimos que solapa a política pública estabelecida pela vontade majoritária porque temos convicção nesta crença porque o judiciário na maior parte das ações judiciárias de saúde está apenas a determinar que a política pública de saúde democraticamente estabelecida seja cumprida em sua inteireza ou pelo menos que as consequências da sua não execução sejam fiel sejam minoradas o que escapa a compreensão de muitos é que a explosão dos custos do sistema de saúde resultante de um conjunto de ações judiciais não decorre da judicialização mas ao contrário a judicialização decorre ou da ineficácia ou da insuficiência ou da pura e simples inexistência de ações preventivas essas ações preventivas por sua vez deveriam ser parte integrante das políticas públicas na verdade deveriam ser a parte mais importante dessas políticas se seus resultados não forem satisfatórios a política de saúde fracassou a análise concreta das ações judiciais que se refere ao tema da saúde no Distrito Federal mostra que o judiciário na verdade vem determinando que as políticas públicas de saúde sejam cumpridas nada mais não há nada de exótico nisto como referido anteriormente nessas ações o que se busca é que o executivo cumpra os compromissos assumidos nas próprias políticas que estabeleceu porém não podemos deixar de reconhecer problemas o mesmo judiciário que tem sido receptivo às demandas individuais mostra-se bastante refratário às demandas coletivas e estruturantes do sistema único de saúde um exemplo ilustra a situação o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no ano de 2005 propôs a ação civil pública visando a implantação no DF de serviços de residências terapêuticas instituídas desde 2000 como parte integrante da política de saúde mental do Ministério da Saúde as residências terapêuticas são serviços substitutivos à hospitalização cuja função primordial é a ressocialização de pacientes com transtornos mentais histórico de longo período de internação e que embora não mais precisem de internação não contam com qualquer suporte familiar ou social até pelo longo período de exclusão a que foram submetidos pois bem em que pese haver política pública para a implantação de residências terapêuticas e não existirem esses serviços no DF foi negada a concessão da tutela antecipada e até hoje lembrando que a ação foi proposta em 2005 não há sequer uma residência terapêutica no DF essa ação civil pública cuja natureza é eminentemente estruturante do sistema na medida em que visa o cumprimento de uma política pública existente viada pelo próprio Estado e principalmente a não persistência de violações de direitos humanos esse que está se negando a liberdade da pessoa que está submetida à internação desnecessária não encontrou resposta positiva do Poder Judiciário sobre o fundamento de que nesse caso específico haveria ingerência no Poder Executivo e mais se é certo que a Constituição preconiza para o direito social da saúde o princípio da universalidade como direito de todos independentemente de condicionantes sociais e financeiros e prevê nas diretrizes do sistema público de saúde a integralidade como direito à assistência integral nos três níveis de atenção assistência primária média e de alta complexidade não se pode esquecer também que estabelece expressamente que as ações e serviços de promoção da saúde devem ser prioritárias o modelo deve ser organizado em torno da prevenção e da atenção básica à saúde até por uma questão de sustentabilidade do modelo ocorre que ao contrário disso verificamos no dia a dia que a atenção básica à saúde tem sido implementada de forma bastante precária pelo poder público as ações judiciais individuais refletem claramente o que estamos a afirmar o direito à saúde vem sendo confundido com acesso a medicamentos e internações hospitalares assistência farmacêutica e assistência hospitalar são evidentemente indispensáveis em qualquer sistema de saúde entretanto o sistema não pode se resumir a elas as medidas preventivas são essenciais em dois sentidos no primeiro porque o ideal é preservar a saúde sem ter que se recorrer às medidas curativas no segundo porque o maior alcance das ações preventivas reduzirá o sofrimento pessoal associado à doença e os custos para a sociedade contrariamente a essas conclusões facilmente compreensíveis pelo senso comum a ênfice da ação dos governos tem sido a medicalização e hospitalização ao invés de prevenir evitando a doença estamos na realidade sempre pagando alto preço pela falta de prevenção esse custo poderia em grande parte ser evitado se houvesse a reorganização do modelo de assistência à saúde e a porta de entrada do sistema passasse a ser atenção básica e preventiva aqui também queremos exemplificar o que estamos a dizer quanto ao câncer de mama uma vez instalada a doença é frequente o recurso ao judiciário tem sido comum as disputas judiciais para se obter o medicamento Trastuzumab de alto custo e não padronizado pelo Ministério da Saúde agradeço vou encerrar aqui agradeço espero ter contribuído para o papel do judiciário ouviremos neste momento o representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo doutor Vitori Maximiano Pública do Estado